Terça-feira, tempo de chuva, estamos aqui nas manhãs de setembro, direto do plantão policial permanente na Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade, e aqui ao lado tem a primeira companhia da Polícia Militar e também o destacamento da Guarda Civil Municipal GCM de Rio Claro, aqui na Polícia Civil, o delegado de plantão hoje é o delegado doutor Rodrigo Marcel Porto. Tem um caso de ameaça de morte que aconteceu no bairro do Jardim São Paulo hoje, uma e meia da madrugada. O indiciado, no caso, o acusado, ele tem 53 anos de idade e a vítima é sua irmã, casada de 43 anos de idade. Segundo a vítima, a irmã, de 43 anos de idade, o irmão esteve ontem à noite na sua residência, que fica próximo e teria ameaçado ela de agressão e também de morte. A Polícia Militar flacionada localizou o acusado, o irmão, de 53 anos de idade, que mora com a mãe, e ele disse o seguinte, que não agrediu a irmã, apenas foi pedir uma ajuda financeira à irmã, e a irmã teria negado essa ajuda financeira. A ocorrência de ameaça foi apresentada aqui no plantão policial. Acidente com morte, vítima fatal, natureza da ocorrência, homicídio culposo, quando não há intenção. O fato aconteceu numa estrada de sinal SP-83, que dá acesso a SP-191, aqui na região rural de Rio Claro, quilômetro meia dúzia, ontem, por volta das 18 horas. A ocorrência de ameaça foi Manoel Barbosa, era um pedreiro que tinha 60 anos de idade e residia no bairro Bom Sucesso, aqui em Rio Claro. O declarante que passou as informações para o setor policial é o seu genro de 42 anos de idade. A segunda parte envolvida no acidente é um pedreiro também, de 48 anos, que mora em Ipeuna, que estava conduzindo um carro e se envolveu no acidente contra a motocicleta, que era conduzida pelo pedreiro que morreu, que tinha 60 anos de idade. O homem que morreu, ele estava conduzindo uma motocicleta branca, placa de charqueada, uma motocicleta importada Gene Ray. Já o morador de Ipeuna conduzia um Space Fox Prata, placas de Ipeuna. Segundo a informação do declarante, ele disse que teve conhecimento ontem, já no comecinho da noite, que seu sogro tinha sofrido um acidente na rodovia vecinal da região rural aqui de Rio Claro, rodovia Antônio Pedreira. A vítima chegou a ser socorrendo em uma ambulância do SAMU até o PSM ao lado da Santa Casa de Rio Claro e com vida, às 19h50min, deu entrada do PSM ao lado da Santa Casa. Mas o estado era grave devido aos ferimentos graves, passou por uma cirurgia, e por voltas às 22h20min de ontem, já no final da noite, entrou em óbito. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal, que deu claro, para o exame do legista e será liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento. Segundo a informação da Polícia Rodoviária, aqui para a Polícia Civil de Rio Claro, o acidente aconteceu no quilômetro 6, meia dúzia, altura dos 200 metros. O Manuel Barbosa, ele conduziu uma motocicleta no sentido Rio Claro e Peuna e estava à frente do veículo Space Fox. Segundo a informação da Polícia Rodoviária, que apurou as informações do acidente, o condutor da motocicleta teria feito um contorno na faixa de rolamento e foi atingido na lateral pelo carro. Foi feito teste de quilômetro, teste de plafômetro, o condutor do carro, mas nada com o sol. O corpo continua no IML, Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal, aqui de Rio Claro, aqui na região da Avenida da Saudade. Outras informações, outras ocorrências, furtos de veículos aumentaram aqui em Rio Claro. E teve um furto de veículos, só que o carro foi localizado. Ontem, às 14h e 25min, na estrada rural 5, quilômetro 99, no Campo do Cocho, na região rural aqui de Rio Claro, ali, próximo daquele terreno, onde, algum tempo atrás, iria ser até construído um aeroporto, mas não foi construído até hoje. E a vítima foi um homem de 50 anos de idade, que morava aqui em Rio Claro. Ele disse aos policiais militares que o seu filho já tinha registrado o porto do veículo, o Monza Vermelho, ano 1987, placa de Rio Claro. E o veículo foi localizado ontem, às 14h e 25min, no Campo do Cocho, na região rural aqui de Rio Claro. Condenado, capturado, rua N6, Jardim Progresso, região do Grande Cervezão, ontem, às 5h40 da tarde, capturado, tem 50 anos de idade, estava atitude suspeita, já era conhecido, os veículos policiais, foi capturado pela Polícia Militar, tinha passagem nos veículos policiais, artigo 306, regime aberto, nessa condenação, a prisão de seis meses, mas ele foi apresentado aqui no plantão policial. Outro caso de condenado capturado, aconteceu em Peúna, ontem, às 6h da tarde, na rua Milton Barbosa da Silva, região central de Peúna, acesso ao bairro do Jardim dos Itens. E o capturado tem 31 anos de idade. Ele era procurado pela comarca de Baurô, pelo artigo 157 da lei do Código Penal, que é roubo. Ele tem três mandados de prisão, um de seis anos e cinco meses, um de cinco anos e quatro meses, oito anos e três meses. Haja roubo, hein, meu irmão? Pelo amor de Deus. Mas foi capturado e retornou ao Calabonso.